Como é que maldezinha? Sejam muito bem-vindos! Parabéns, um Kardashian News! Aqui no canal, pessoal, já está decidido, provavelmente será sábado ou domingo, que o sorteio do pior jogo que vocês vão receber pelo correio vai ser realizado. O link para o sorteio vai estar na descrição, logo o primeirozinho, ok? Por isso já sabem para o pessoal que querem participar sábado ou domingo, então, irá sair o vencedor. Um jogo bom? Não. Um jogo de bosta, de bosta. Vamos lá, pessoal! Vocês sabem que normalmente, aqui misturado um bocado com os videojogos, eu trago notícias ou de filmes ou de séries. Ainda está em fase inicial, mas irá então sair uma série do só, é verdade, para quem não se conheça o só, eu vou deixar uma imagenzinha aqui a passar. Eu lembro-me perfeitamente que eu vi o primeiro deles todos em casa de um colega meu, e na altura aquilo rebentou-me o cérebro, porque... Eu vou dar spoiler, mas para o pessoal que ainda não viu sequer o primeiro só, opa, por amor de Deus, não se tinha o Jesus Cristo, não é? Por amor de Deus. Mas na altura, saber que o gajo que estava desde o início do filme, lá no meio, parecia que estava morto, estava vivo, aquilo foi espetacular. Opa, e depois, obviamente, os gajos viram que aquilo teve muito sucesso, o primeiro filme, e se calhar o segundo e o terceiro, e depois lançaram montes e montes de filmes, e eu acho que aquilo, ao longo do tempo, foi perdendo a essência, porque eles estavam a ver que aquilo estava a gerar dinheiro, e fizeram para lá filmes que nunca mais acabam. Por isso, esperemos que, opa, a série esteja boa, e que realmente eles não estejam ali a fazer milk. Milk, milk, parece o... Parece o... Certo de Jogos, Call of Duty, o... Assassin's Creed... Tem que sair todos os anos, mas é mesmo estar ali a fazer milk à série, ou o mais possível, e provavelmente aconteceu o mesmo com os filmes. Mas esperemos que, opa, se tiver um bom guião, uns bons atores, opa, tudo corra pelo melhor, é o que eu desejo, porque, realmente, eu sou muito fã, principalmente, do primeiro filme. A próxima notícia vai para dois jogos que eram exclusivos da Nintendo Switch, e que vão, então, passar para as plataformas Xbox e Playstation. Por isso, se tu és fã de Ghost & Goblins, aquele jogo para a NES, que é extremamente difícil, ou seja, este é o Ghost & Goblins Resurrection, que, então, era exclusivo para a Nintendo Switch, vai sair, então, para Xbox, Playstation e PC. Outro que deixará de ser exclusivo para o pessoal que, eu não tenho no Nintendo Switch, eu não consigo jogar também, sairá para Xbox One, Playstation e PC, é a Capcom Arcade Stadium. Eu vou deixar as imagenzinhas destes jogos que eu estou a referir, então, como eu já disse para o pessoal que ficou assim um bocado triste, se, provavelmente, algum jogo destes apenas saiu para a Switch, estejam prontos, então, que vão sair para as outras plataformas. Vamos, então, falar um bocadinho do jogo que eu tenho aqui atrás. Trago-vos, então, o primeiro Sockham, que saiu para a Playstation 2, e, como vocês sabem, é um jogo que, na minha opinião, tinha potencial, mas que, é pá, faleceu, não teve uma continuação. O escritor de Days Gone, já vem, então, a público dizer que gostaria de ressuscitar a série. É interessante, realmente, pelo fator nostalgia, que este pessoal, então, traga estes jogos, entre aspas, antigos para as gerações actuais. Acho que não tivemos, só como nenhum, acho que na Playstation 3, não tivemos nenhum na Playstation 4, e, realmente, era interessante vê-lo aí a ganhar forma na Playstation 5 e noutras plataformas, porque, provavelmente, não sei, ele disse que vai ressuscitar, mas não se sabe se vai realmente avançar com o projeto e se será um exclusivo de uma plataforma ou se será multiplataforma. E, para finalizar este plot de notícias, pessoal, eu vou só dar uma cheia a isto, porque, realmente, não estou, ou eles ainda não deram informações suficientes para estar a aprofundar um bocado sobre este assunto. Provavelmente, para o pessoal que está mais ligado, então, às notícias dos videojogos, a Sony já fez saber que vai lançar um serviço chamado Playstation Plus Video Pass. Vocês já conhecem a Playstation Plus? Eles oferecem aqueles jogos todos mensalmente. O que é que é o Video Pass? Eles vão incluir, então, filmes da Sony, então, no serviço. Foi o que eu disse, eles ainda lançaram muito poucas informações. Vou dar a minha opinião, foi o que eu disse, isto vai mesmo ser odd-leve. O que é que sucede? Eles vão fazer experimentação deste serviço apenas e só durante um ano para agora na Polónia. Ok, não sei porque é que eles escolhem estes países. Eu acho que eles mandam uma seta ao mapa onde calhar, ah, é aqui na Polónia, vamos lá. Até eles dizem que tem lá pessoal fiel e não sei o quê, à Playstation e não sei o quê. Então, vai ser um serviço que vai ser testado na Polónia durante um ano. E, como eu disse, então, isto vai agregar, então, ou o Plus vai agregar, então, como eu disse, os jogos que vocês já conhecem e vai agregar, então, os filmes. Imaginemos o Spider-Man, o Venom, vai sair o Carnage, provavelmente também entrará para o serviço. E o que é que sucede? Eu vou, então, dizer a minha opinião muito rapidamente. Se eles estão a pensar agregar filmes ao serviço e não subir o preço da Plus, que eu duvido, ok, que eu duvido, mas se eles meterem, então, filmes agregados à Plus e não subirem, é tudo boas notícias. Para o pessoal mesmo que não beija filmes, são complementos gratuitos que é sempre bom. O único complemento que não gosto que seja gratuito é a Coca-Cola. É a Coca-Cola. Imaginemos vocês até realmente assinam o Playstation Plus. e bem com filmes atrás. É porreiro. Lá está. Se eles não aumentarem aquilo, lá está. Eu duvido muito. Eles provavelmente vão cobrar a Playstation Plus normal e depois, provavelmente, quem quiser aderir ao Videopass vai ter que pagar mais xixi. Eu acredito nisto. Eu não acredito que eles ofereçam um serviço com os jogos. Duvido muito. porque vão poder conseguir tirar dali outra receita. E pá, outros que eles vão tentar fazer tipo um concorrente ao Netflix, provavelmente, e vão meter outras séries e filmes para o serviço, provavelmente. Não sei quanto é que será mais porque eu já estou a dizer que provavelmente eles vão cobrar mais, de certeza absoluta. Podem fazer então numa fase experimental ou para ver se mais pessoal gosta de serviço. Até poderão fazer numa fase experimental gratuito, mas de certeza que vão aumentar. Se for gratuito, sempre. Espetacular. Mas duvido muito que seja. Eu só espero que tenham gostado de mais este bloco de notícias. Outra coisa que eu queria referir antes de fechar este vídeo é capaz de surgir shorts quando eu lanço bloco de notícias. Ok, pessoal? Porque é assim, os pops que eu tenho, não dá para fazer um vídeo tipo imaginemos de 5 minutos a falar sobre um pop e os shorts são porreiros porque vocês mostram o pop em menos de um minuto. Basicamente mostram a caixa e o pop. Epá, não vale a pena estar a encher chouriço que é mesmo assim num pop que vocês mostram em menos de um minuto. Por isso, já sabem pessoal, normalmente às vezes poderá aparecer notícias e a seguir um shortzinho de pops. Portem-se, pois já sabem, vemos amanhã e não façam as neiras porque eu vou buscar o tacozinho e dou-vos no lombo. e não façam as neiras